A poetisa Anne Caroline, ela declama pra gente o cordel Campina Grande, a rainha. Vamos ver. Minha mãe, Campina Grande, é mãe de tantos irmãos que ela cuida, acolhe, cria, transformando em cidadãos. Muitos hoje são doutores, engenheiros, professores, pois investiram no estudo. Outros dão o seu suor, buscando sempre o melhor, ao trabalhar sobretudo. Meus filhos são de Campina, a nossa terra natal. Esse lugar nos consola no seu seio maternal. Como boa nordestina, eu chamo desde menina a cidade de manhã. A Serra da Borborema é meu eterno poema. Campina Grande, a rainha.